Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amabel Joga, mais um tutorial aí de Green Hell, gente. Hoje eu vou ensinar a vocês como iniciar sem perder a sanidade rapidamente. O primeiro dia é extremamente importante e se você não for bem nesse primeiro dia, provavelmente você nem vai conseguir jogar os próximos que você vai ficar muito louco. Então segue esse tutorial, deixa teu like e não esquece de seguir a gente na StreamCraft, tá? Pra acompanhar as nossas lives também. Bem, então recolhe todo o material que tu precisa, eu vou mostrar pra vocês a ordem certa do que que tem que construir, tá? Pra vocês não se perderem. É muito importante recolher cogumelos, esses cogumelos aqui são bons, todos que estão nessas árvores, tá? Assim no chão, nesses amarelos aqui também. Então todo tipo de fruta, todo tipo de coisa que você for achando, você vai coletando até chegar no local que você vai montar a sua base. E aí eu vou mostrar pra vocês quais são os primeiros itens que você deve craftar. Então bora lá achar um local bacana e vou mostrar pra vocês a ordem. Galera, muito útil no primeiro dia, pouco. Porque pode clicar e pode beber a água que tem nele. Outra coisa, cobra. Cobra não é ruim, se você achar, joga o machado nela, segurando o botão do meio e... Beleza, vai ter carne aqui agora. É um jeito mais fácil que se carne no início. É bom até fazer a base perto delas, porque elas vão dar respawn depois, né? E a gente meio que vai pegando elas na vez que aparecer. Pra derrubar o coco lá de cima, segura até a mirinha encher aqui. Deixa preparadinho e mira no coco e... Beleza, vem o coco abaixo, gente. Cai aqui e você pode pegar a água dele. Dá uma batida pra quebrar e drink. Isso aí já vai manter pra ti a metade do que você vai precisar. A faca normalmente cai junto, tá, gente? Aqui como eu joguei num ângulo meio ruim, a faca deve ter caído meio longe. Mas enfim, a faca sempre vai cair perto do coco, só vocês dão uma catada depois. Aqui eu vou pegar mais pedra. Então é um jeito de passar o primeiro dia pegando aí comida e água do próprio coco, tá? Então agora eu vou achar um lugar pra fazer as primeiras construções. Galera, outra coisa extremamente importante que diminui a nossa sanidade, sem tu perceber, é tá com... aqui segura o C da inspecionagem. É tá com um daqueles bichinhos aqui no braço ou na perna. Mas a sanguessuga, gente, tem que tirar, olha aqui, porque senão a tua sanidade vai baixando e tu logo, logo tá bem mal. Bom, galera, primeira coisa, escolha um lugar legal pra fazer a base. Eu escolhi aqui perto, já fiz isso aqui na minha live, também achei o mesmo lugar, vou usar ele aqui. Tem respawn de porco e tem uma cobra ali, gente. Vamos já quebrar aqui. Já temos mais carne aqui pra nós. Então o primeiro item que vocês vão ter que construir, que é essencial, gente, e vocês não vão conseguir passar a noite sem ter uma dessas, é a cabana, galera. Não adianta fazer aquela cabana pra dormir. Eu já tentei vários métodos e esse foi o que funcionou melhor, tá? Vem aqui na casinha, volta aqui e faz uma dessas aqui. Eu vou fazer essa aqui normal, tá, gente? Vocês podem ver que aqui do lado nós temos bambu. Nós poderíamos fazê-la de bambu, mas como a parte que tem bambu é bem menor do que o restante, eu vou fazer ela mesmo aqui de madeira. Deixa eu só puxar uma posição que ela fica. Bom, aqui, galera, achei uma posição decente pra ela ficar. E agora a gente vai atrás das madeiras necessárias aí pra construir. Quando terminar de construir, a gente vai pro próximo passo. Bom, galera, demorei um pouco, mas tá pronta a minha casinha, ainda não anoiteceu. Agora você já pode dar um save aqui, ó. Vamos salvar aqui pra continuar. E vamos construir as próximas duas coisas aqui. Não tem problema que tá chovendo, galera. Tá chovendo, melhor ainda. Vem aqui, ó. E joga as cascas de coco no chão. Que elas vão encher de água e agora tu vai estar tranquilo. Bom, as próximas duas coisas que são extremamente importantes, então, é a cama. Que você vai colocar aqui dentro. Eu já recolhi aqui as palhas, ó. Já tinha muita palha aqui do lado. Vamos pegar aqui essas palhas. Lembrando que você pode empilhar as palhas na mão. Falta só uma aqui. Vamos lá. Feita a cama, agora você pode dormir. E a última coisa extremamente importante é a fogueira, gente. Você vai colocar ela aqui no cantinho da base, ó. Que ela não vai pegar chuva. Você vai poder... Fez a fogueira. Agora tem mais um rito importante que vocês tem que fazer, que é pra acender a fogueira, gente. Que é aqui, ó. Você vai vir aqui, vai misturar esse stick com esse aqui. E tu vai ter o handi-dew, que é pra fazer o fogo. Você só precisa de uma palha seca agora pra acender o fogo. E aí a gente já vai estar tranquilo pra passar a primeira noite sem demência. Olha, ele pode ver ali no meio da minha barrinha que a demência não... Não tá ainda perigosa. Deixa eu achar só uma palha seca aqui. Aqui, ó, gente. Palha seca, vamos achar aqui. Eu tô bem cansado. Tem uma coisa bacana que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui a palha seca, ó. O dry leaf. Show. Pega outra aqui. Aí, beleza, galera. Agora nós vamos fazer o fogo. E com esse fogo já vai aumentar o nosso... Quer ver, ó. Quero usar ela aqui. Vamos usar a nossa palha aqui embaixo. Cadê a nossa palhinha aqui? E vamos acender. Aparentemente que eu tô embaixo, tá, gente? Ó. Galera, viu? Eu não consegui fazer o fogo. Por quê? Porque eu não tenho energia de chega. Isso pode acontecer com você também. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai entrar aqui na caminha, ó. Vai dar uma dormida bem pequena. Deu. Dá um wake-up. Já dormiu uma hora, já recuperou. Tá? Tu tá aqui na tua base. Tá de noite, não tem problema, galera. E agora você vai vir aqui, vai usar. Vai botar a palha. E pode ver que ainda tá bem tranquilo ali o nosso... E vai fazer o fogo, ó. Fez o fogo, agora acende a fogueira. Show de bola, galera. Com a fogueira acesa, tu já pode colocar o que tu pegou de comida. Que você já vai tá tranquilo pra passar o seu primeiro dia. Gente, fazendo esses passos aqui, você vai ver que não vai ter erro. Deixa eu beber aqui. Hidratar bastante o corpo aqui nas minhas águas de coco. Tá a fogueira pronta. Tá a cama. E tem o save, galera. Agora, se você ficar aqui perto, você vai ver que a demência vai... Vai aos poucos vai aumentando, ó. Cozinhou a carne. Você vai comer aqui essa carne. Galera, tem rato, tem passarinho morto, tem aranha, tem cobra. Tudo isso você pode... Ó, já aumentou. Tá vendo? Aumentou as suas energias. Olha a nossa sanidade lá como tá boa. Tá vendo a nossa sanidade lá? Tá bem tranquila? Isso aqui eu peguei de dois sapos que eu achei no chão. Então você vai comendo aqui. Pode ver que a energia aqui só tá aumentando, gente. Não tem mais problema. Você cozinha aqui. E, galera, feito isso, vai ser muito difícil a tua sanidade baixar novamente. Eu tô falando porque é certo, galera. Não tem erro. Depois que você fez isso, pode dormir aqui tranquilamente. Não esquece de manter sempre a fogueira, tá? Esse aqui do meio é a fogueirinha. Aqui sempre vai botando lenha. Eu tô sem lenha nenhuma. Mas não tem problema. A gente pega daqui a pouco. Mas, galera, esses são os passos iniciais do primeiro dia. Fazendo essas três coisas, você vai conseguir sobreviver muito tranquilamente. Sempre de olho aqui no relógio. Vamos olhar como é que são as nossas coisas. Olha ali, ó. Quase tudo cheio. Faltando somente as gorduras que a gente consegue comendo isso aqui. Os carboidratos, na verdade. E não tem erro, gente. Fazendo isso, você vai poder ficar ali com a sua insônia bem tranquilamente. Você com a sua insônia, nossa. Com a sua demência muito tranquila. E tu não vai mais morrer no jogo por demência. Porque tu vai ter comida. No outro dia é só tu caçar. Tu vai ter água aqui. Tu vai ter a cabana. Tu vai ter onde dormir, galera. Tu vai poder salvar. Se tu tiver com dúvida de alguma coisa. E depois é só vir aqui. Dormir na tua cama. Feito, gente. Não dorme até muito tarde também. Porque não adianta. Acorda de manhã. Sanidade mais três. Nossa sanidade é praticamente no máximo. Galera, ficou alguma dúvida sobre sanidade? Sanidade é um equilíbrio entre as comidas, entre energia, entre dormir. E entre um lugar confortável. Que é o que a gente sempre esquece. Mas apesar de não ser tão confortável, né, gente? Esse daqui é o lugar que realmente é o melhor lugar, né? O que eu vou botar? Eu não devia botar isso aqui. Mas tudo bem. Será que isso queima também? Isso queima também? Não queima. É o melhor lugar pra você ficar. Então, gente. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa na descrição aí que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Certo? Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo de tutorial. E tá vindo mais aí. Green Hell. Jogaço, galera. Aprenda a sobreviver com o Abelão aí. Abraço. E tá vindo mais aí.